Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muitos de vocês me perguntaram sobre a Represa de Guarapiranga, localizada aqui na zona sul da capital de São Paulo. Pediram para mostrar algumas das belas paisagens do local e também me perguntaram se paga para entrar, se pode ir todos os dias. Pode ir todos os dias sim, inclusive tem parques gratuitos aqui no local, nas margens da Represa. Um dos parques aqui, localizado na Represa, é o Parque Praia do Sol. É um parque público, na qual você não paga nada para entrar, mas não tem estacionamento, você tem que estacionar nas ruas laterais, nas proximidades aqui da região. Tem o Parque da Barragem, também gratuito, também não tem estacionamento. Fica na Avenida João de Barros, 155, no Largo do Socorro. Largo do Socorro não, Bairro Socorro, tá? Tem o Bar Zeca Hora, é um bar mais noturno, na Avenida Atlântica, 4308. Tem o Mil Milhas, que é um restaurante aberto o dia todo. A Avenida Atlântica, 4600, é bem na frente da Represa. Pode trazer a sua família, desfrutar de um belo almoço, você vai gostar. Tem o Prainha Bar, também na Avenida Atlântica, número 3744. Ou seja, vários bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e parques, nas margens da Represa de Guarapiranga. Inclusive, marinas também, pessoal. Então, vem, traga a sua família, você poderá desfrutar aí dessas belas paisagens, ter o contato aí com a natureza. Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês, as imagens aéreas aí desse local. Espero que vocês gostem. Deixe seu like no final do vídeo, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se inscreva pra ver os próximos vídeos, ok? Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Amém.